A memória de uma pessoa apaixonada, que quando o clube jogava, ele vibrava, chorava, e não dormia direito. Era uma paixão mesmo. Se existe paixão, é a paixão dele pelo Flamengo. É um livro de Zé Língio Rego, que se chama Flamengo é por amor. Aqui está o seu princípio de leitura. Estou muito feliz de ter recebido essa homenagem, de poder estar aqui. Acho que se eu estivesse em outro clube, não teria essa oportunidade. Então, mais uma vez, uma alegria muito grande de estar vestindo a camisa do Flamengo. E está sendo um momento de muita alegria. Fui o primeiro, então posso dizer que o único a ter essa felicidade. Então, estou muito feliz aqui. Espero ter a possibilidade de voltar aqui para conhecer muito melhor. Estou muito feliz. É um momento nobre da minha vida. E como Rubro Negro, me sinto como aquele torcedor que saiu de Tinguá, que ia para o Maracanã, com a bandeirinha, torcer para o Flamengo. Então, hoje, para mim, é um dia totalmente diferente da Maracanã. Esse reconhecimento é para quem está no dia a dia do clube, quem dá a sua contribuição, nos dá a sensação que estamos no caminho certo. O Flamengo conquistou, sem dúvida nenhuma, um patamar maior. É um clube popular e faz parte da história da cidade e do Brasil. Deu sua contribuição. A cidade, o Estado e o Brasil.